Eita, Giovana! Que que é isso, véi? Eu pensei que era uma lua ali do lado também. Que medo da molesta. Eita, cara, uma corrida bugada, né? Porque, né, geralmente, né, e tal. Cara, eu gosto muito dessas corridas bugadas, sabe? Eu acho muito da hora, porque geralmente eu não bugo nada, né? Pô, um inscrito que mandou pra mim no Twitter, vamos ver essa corrida aqui, cara. Eu não sei, ele manda a prima desse serviço aqui, que da hora. Vamos ver, cara. Geralmente, ETs começa por último, ou não, né? Galera, 500 é elegante, né, gente? Nem sempre é... É, isso aí mesmo, entendeu? Não sei se eu deveria usar o turbo aqui, mas eu tô usando. Ai, 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 eita, eita, eita! Beleza, ai, não peguei o turbo, eu achei que alguém vai se ferrar, vai não. Joia. Aqui, não sei como é que é essa corrida, cara. Mas da hora, né? Meio bugada, cara, meia Priscila, assim, meio ET, né? Meio esse comando aqui, a gente imagina, a gente não, né? A gente não sabe o que é isso, galera, que ninguém buga nada, imagina. Não conheço, desconheço essa atitude, né? Ó, dei um belo... Ah, mano, eu vi, cara, que deselegante, né, gente? A pessoa veio escrito querendo, né, lascar o ET, cara. A gente vê a deselegância, né, gente? Sai pra lá, cara. Ai, bugou, foi tudo. É da hora, cara. É da hora que, tipo, embaixo... Ah, mano, a galera, né? Não sei se foi um BR que fez, mas, né, BR, BR, BR. Se não for... Cara, agora que eu percebi que meu carro tá parecendo o Kindle, ô, vai, ajuda aí, mano. Nossa, vai, vai, faz direitinho o ET. Beleza. É de boa ela, cara. Bem de boa a corrida, na verdade, né? Pra o ET tá conseguindo fazer, é bem estranho, esquisito. Ó, hoje isso aqui é um vídeo, né? Não é uma live, tá vendo? Eu vou postar agora, às 9 da manhã, serviços do GTA V Online até a volta no Minecraft, tá? Ai, vai voltar o Minecraft, não. Ai, mano, eu já fiz um vídeo, tá aqui na descrição, olha aí, cara. Sobre isso, eu vou cair fora. Ajuda, não, cair direitinho. E vamos lá, cara. Eu vou sempre gravar com vocês aí agora, quase todo dia, né? Não todo dia. Ai, no PC... Ai, cara, me ajuda. Sai pra lá, mano. Não me explode, não, velho. Não me explode, não. Sai pra lá. Eu tô na elegância aqui em primeiro, né? Então, no Xbox One, o link do comando tá na descrição. Entrem no comando que é mais fácil pro ET, cara. Ajuda. Vamos lá, mano. A corrida é legal. Pena que não tem, sei lá... Não sei, mano. Vocês entenderam, né? Grandes... É... All Rides, coisas elegantes, né? Aquele looping ali é elegantezinho. É bem da hora. É facinho, né? Então eu tô feliz. Ah, mano, a galera tá se explodindo. Eu tô em primeiro, eu tô... É porque vocês ficam se explodindo? Eu vou na elegância e eu passo. Eu já falei isso pra vocês. Nem sempre a deselegância compensa. Às vezes a elegância... Ah! Ah, não! Eu vou... Ah, cara, me ajuda, mano. O cara já tá na minha cola. Não! Vai, por favor, passa! Ah, não! Por favor, Aline, chegada, ganhei! Seria uma pena ali se... Ah, ele chegou. Seria uma pena se eu tivesse caído com a portada de explodir. E aí goza. E aí goza. E aí E aí E aí Obrigado.